E aí galera, beleza? Vou fazer também agora pra vocês o How to Pack do Mokabo Predator, vou fazer do Small, só pra vocês terem uma noção, vou pôr um fumo que é o Tangier's Bricock, da linha nova da Tangier's Fireplay on the Peach, que são as preliminares do pêssego. O nome é estranho, o Corja Tangier's, como vocês sabem, é bem preto, né? Como sempre, bem preto, bem melado, cheiro, cheira um pêssego, um pouco doce, mas é bem agradável, não é joativo, e já adianto pra vocês da linha nova, pra mim, é um dos melhores fumos. Vamos lá. Vou fazer aqui no meu Mokabo Predator o modelo pequeno, né? Mas lembrando que o diâmetro dele é o mesmo do Standard, só muda a altura dele. Vou preenchendo aqui. Ó como vocês podem ver que o furo central é bem menor. Não é tão menor como um Duncan, que pode até vazar o meu laço, atrapalhar e tudo mais, mas ele é baixo relativamente na medida certa pra... Pra deixar o... o fluxo sensacional. Não tô conseguindo levantar e mostrar porque tô fazendo mó sujeira aqui, minha intenção não era essa. Já tinha limpado tudo aqui. Terminado de pôr com a mão mesmo, porque tá caindo mais fora do que dentro. Vamos lá. Só aqui pra vocês verem o meu Hot Shoe Pack. Tô arrumando certinho. Ó, ele não passa, vou te mostrar pra vocês aqui, ó. Ele não passa da borda. Tá vendo? Ele não passa da borda. E o furo, ó, lá embaixo, ó. Tô lá embaixo. Tô pensando que o dedo mesmo que meu gráfico tá ruim também. Só pra vocês verem que não tem... sem frescura, ó. Deixa eu lavar a mão aqui. Dois pedaços de alumínio de cozinha, normal, ok. Parte espelhada sempre para baixo, galera. Já vi a gente fazendo review aí com espelhada pra cima, a gente já falou isso várias vezes aqui no blog. Vamos lá. Vamos captando o meu Mocaboo, o Predator. E só pra falar, eu ia acender três Coconaras, eu pensei assim, ah, lá saiu tudo o Mocaboo, vou pôr uns Coconaras e tal. Mas eu pensei, pô, Coconaras tem que importar também. Vou acender três Abus como eu sempre acendo, pra vocês não falarem que, né, a Coconara que tá ajudando, tudo mais, alguma coisa assim. Nunca faço o Mocaboo, eu vou fazer agora. Só pra vocês terem uma ideia. Vamos lá, estiquei alumínio. Vou furar, furação padrão. Fuso até o final nas pontas, um círculo no meio, também até o final e um mais perto do pino central até o final. Três voltas de furo até o final. Ok? Faço também um furo no meio. Sempre faço, em qualquer fã, né, que eu pego, ainda mais pra fumar transgers. Eu gosto, porque otimiza muito mais o calor. E furos pequenos, pra ajudar a manter o carvão aceso, né, galera? E, pra não falar que eu tô no KM também, que vai ajudar e tudo mais e tal. Vou fazendo uma aguilha que eu fiz aqui no Brasil. Eu peguei o corpo da... Do arguilha que eu fiz na review semana passada, da Prima Arguilhas, do Kadu. Arguilha show de bola, sensacional. Coloquei uma jumbo que eu tenho aqui em casa. Só pela estética mesmo. E vou fumar nele. Espera o carvão acender e já volto. Beleza? Ação. Fala, galera. Beleza? Voltei aqui fumando. O setup é o Mukabou Predator. Com três piaços de abu. O egípcio, na da Prima Arguilhas. Com a... A jumbo base, a pequena. Que tá aqui no Brasil. Não tá vendo ainda, mas calma, vai chegar. Fancy Rose. Antes de falar sobre o Roche, o fumo e tudo mais. Eu vou mostrar só uma coisa pra vocês. Só o encaixe dele. Vocês conseguem ver como ele encaixa no arguilha? Ele fica bem certo, bem rente. Então, ele tem uma variação muito boa. Que é o Egípcio da Premium. E a minha jumbo. Bom, vamos lá. Considerações sobre o Roche. Estou aqui pra ser sincero pra vocês. Não tem como errar. De você travar o fluxo dele. Pelo pino central ser baixo. Ser bem aberto. E ter o sistema anti-trava. Ele é muito, muito leve de puxar. Pela vedação dele ser boa. Ele proporciona uma fumaça muito melhor, mais densa. Claro que o seu Egri tem que estar bem vedado. Tem que ajudar também. Isso ajuda muito, na verdade. E sobre o fumo. O gosto dele é muito bom. Ele é um pêssego suave, doce. Não é enjoativo. Não é enjoativo mesmo. Pra quem já fumou o Tangiers, o Peach ICT, vai gostar muito desse fumo. Porque ele é um pouquinho mais acentuado que o Peach ICT. Ele é muito bom gosto. O gosto é bem intenso. O Roche vai proporcionar pra você uma queima do fumo muito mais homogênea. Digamos assim, homogênea. Ele vai queimar o fumo por inteiro. O coração do carvão certo, pela altura dele, pelo diâmetro, pela inclinação, pelo ângulo dele. Pô, cara. Sensacional, sensacional. Fiquei muito feliz de ter conseguido criar uma peça aqui, aprovecionar uma peça aqui no Brasil. Consegui viabilizar isso pra vocês. Eu fiquei muito feliz mesmo. Tô tão ansioso quanto vocês. Pra que saiam pras obras logo. Pra que vocês consigam comprar e dar a opinião de vocês. Pô, tudo é bem-vindo. Toda crítica é bem-vinda. Claro. Se for construtiva, né, Lore? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. No Cabo Predator. No Tangiers. Setup sensacional. Nota 10 pro fumo. Nota 10 pro roche. Pô, assim, eu tô aqui pra ser sincero com vocês. Pelo fato dele ser pequeno, pra você tirar do processão, ele tá muito quente. Não é igual esse que você consegue tirar pro baixo. O maior, você consegue tirar pro baixo sem problema nenhum. Mas, por um outro lado, esse contratempo desse roche dele pequeno ser muito quente, também favorece. Você economiza carvão, ele vai ficar mais quente, vai armazenar mais calor por mais tempo. Entendeu? Isso realmente é verdade. Vocês podem calcular tempo, tudo mais, de carvão. Vocês vão ver que dura alguns minutos a mais. Tanto pequeno quanto grande, sensacional. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero muitos comentários. Tirem suas dúvidas. Bora comprar, por favor. Quanto mais comprarem, mais que estão no mercado. Sensacional, galera. Muito obrigado. Fico feliz mesmo que vocês tenham curtido. Espero que vocês tenham curtido, na verdade. E é isso aí. Aguardo comentários. Aguardo o review de vocês. Aguardo a opinião de vocês. Beleza? Abração, galera. Até mais.